Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vitor de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não inscrito meu brother no Garoteia não Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais Se você puder e quiser deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração, é nóis, tamo junto e bora pro vídeo Seguinte meus amigos, eu costumo trazer pra vocês aqui a alguns momentos do ano, alguns vídeos falando de cópias de jogos inspirados em Clash of Clans É isso mesmo, eu costumo fazer bastante disso, eu vou tentar achar os links aí pra esses vídeos, se vocês curtirem esse tipo de conteúdo Eu vou deixar os links aqui nos cards, isso é se eu encontrar esses links aqui porque já tem vídeo que faz bastante tempo, beleza? Aí o vídeo de hoje é o seguinte, é um pouco diferente cara, é uma cópia de Clash of Clans? Só que é uma cópia de Clash of Clans num outro estilo, é sério mesmo, porque eu vou falar um pouco do jogo, mas não é só do jogo que eu quero falar O Clash of Clans, ele tem aí um histórico de comerciais, de propagandas interessantíssimas, inclusive uma das maiores propagandas de jogos do mundo Isso quando eu falo em jogos, eu falo de jogo mobile, eu falo de jogo de console e de PCs que fizeram assim um boom durante o intervalo do Super Bowl Eu não sei se vocês lembram, mas teve um comercial do Clash of Clans com o Liam Neeson, é isso mesmo, o cara que fez aquele Busca Implacável 1, 2 e 3 Cara, o cara é fodão, filme muito bom, se você não assistiu eu recomendo Então teve um comercial com ele, onde ele fazia vingança Esses três filmes do Liam Neeson que eu falei pra vocês aqui, que é Busca Implacável 1, 2 e 3 Tipo, ele vai atrás, ele vai se vingar dos caras que fizeram mal pra ele Resumindo é isso aí, não vou dar spoilers pra vocês do filme não Só que no comercial ele faz a mesma coisa, tipo um cara ataca a vila dele e ele vai lá e tenta buscar fazer a vingança contra o cara Por que? Porque ele é o cara né mano, isso ele remete muito ao filme e é bem legal Então assim, os comerciais do Clash of Clans são comerciais muito, mas muito, muito bons E também as animações feitas, que não são comerciais, mas são animações feitas pra determinado momento do jogo também são muito boas Só que aí o que acontece cara, uma empresa, que eu não sei o nome, criou um jogo chamado Blaze of Blade Ou Blaze of Battle, mas beleza, aí eles fizeram um jogo, o jogo parece o Clash of Clans Ele é um jogo com a tela na vertical, que é um pouco diferente, mas o jogo lembra muito Só que aí o que eles fizeram meus amigos, eles pegaram trailers, eles pegaram vídeos, eles pegaram animações do Clash of Clans E copiaram totalmente muito, provavelmente você já está vendo nessa gameplay aí, algumas dessas animações Cara, tem um trailer bem antigo do Clash of Clans, que é tipo mostrando as tropas chegando pro ataque Aí aparece o quebra-muro, aparece o corredor, aparece o balão e tudo mais Cara, eles copiaram o trailer idêntico, só mudaram os personagens, velho Sério mesmo, bizarro, bizarro Aí pra você falar, não, isso foi uma, sei lá, uma circunstância, ocorreu sem querer, coincidência Não, nada a ver isso aí não Cara, recentemente, no ano passado, nós tivemos ali aquela saída do construtor da vila Ele desapareceu, foi viajar E o motivo disso é porque a vila era muito destruída e saiu, logicamente, um trailerzinho mostrando o construtor Construindo as coisas e vindo as tropas e destruindo tudo, cara E ficou um vídeo bem legal E acreditem só, cara, a empresa foi lá e copiou também esse vídeo, cara Colocou outros personagens e fez um vídeo idêntico ao do Clash of Clans, cara Que doideira, velho, que doideira Eu fico pensando, velho, os caras não tem criatividade, mano O jogo dos caras não é ruim, cara, não é ruim É Blaze of Battle, esse é o nome do jogo certinho O jogo não é ruim, cara Os caras, eles fizeram um jogo pensando no estilo do Clash of Clans Mas com outras temáticas, tem outras ideias no jogo O jogo não é ruim Só que os caras, logicamente, eles têm que fazer as coisas de acordo com a criação deles Não pegar algo, por exemplo, do Clash of Clans E transformar em algo do jogo dos caras, né Inclusive, mano, trailers, né, mano Vídeos, animações do jogo, isso é bem estranho Você não vai encontrar essas animações que você está vendo aqui Não vai encontrar no YouTube, não vai encontrar em nenhuma outra plataforma de vídeo, cara Eu encontrei isso aqui no Instagram por acaso Pode ser que apareça mais algum aqui Mas por enquanto só apareceram essas duas aí E foi ali como propaganda no Instagram Então eu não tenho, procurei já no YouTube Não consegui encontrar aí numa outra qualidade Mas vocês percebam aí que o negócio é doideira, cara É muito, 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 muito cópia do Clash of Clans, cara E aí, você conhece alguma outra plataforma, algum outro jogo Alguma outra coisa que tenha copiado bastante, assim, o Clash of Clans, cara Eu já vi bastante, cara E dessa vez me surpreende mais uma vez aí Porque os caras, além de pegar um jogo e fazer um jogo parecido Ainda pegaram as animações do jogo E copiaram pra fazer as animações do seu jogo Que doideira, mano Que doideira, beleza? Então é isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou Aquele abraço E é isso aí Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto